Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Ramon Nézio, sou corretor de imóveis de luxo e hoje estou aqui no bairro Bandeirantes, em uma das regiões mais tradicionais de Belo Horizonte, para trazer para vocês mais um tour, uma apresentação completa de uma das casas que, sem dúvidas, é uma das casas mais bonitas não só da região da Pampulha, mas de todo Belo Horizonte. Construída em um terreno de 1.960 metros, essa propriedade possui 840 metros de área construída, 4 suítes e 4 vagas de garagem. Está disponível no mercado pelo valor de R$ 10.500.000,00 no modelo de porteira fechada, prontinha para você que busca uma casa única. Pessoal, antes de começar essa apresentação, curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e aperte o sininho para acompanhar diversas apresentações incríveis. Bora conhecer mais uma casa linda aqui na Pampulha. Pessoal, vou começar essa apresentação destacando a fachada desse imóvel. Uma fachada linda, que tem um paisagismo muito presente em torno de todo o imóvel. Nós temos um lago desse lado esquerdo, que traz uma tranquilidade já para a entrada do imóvel. E vocês vão perceber durante toda essa apresentação o padrão de acabamento dessa casa. Uma casa com acabamento de luxo. Então você já tem nessa entrada, nesse primeiro momento do imóvel, um paisagismo muito presente. E eu vou destacar também a presença do mármore já na entrada do imóvel. Você tem um imóvel com detalhes de luxo em toda a casa. Você vai ver já nesse hall de entrada, nessa fachada, um gostinho do que vocês vão ter durante toda a apresentação. Aqui nós temos um acesso também ao living do imóvel. Uma varanda que traz uma vista gostosa do lago da casa. Você tem um imóvel muito privado. Nós estamos em uma localização espetacular. Um imóvel que possui vigilância 24 horas. Uma casa única para você contemplar momentos incríveis. E o destaque dessa porta. Olha que linda essa porta, pessoal. Uma porta pivotante em vidro laqueado. Ela já traz toda essa imponência para esse imóvel. Com esse hall de entrada com pé direito duplo. Olha que espetáculo esse hall de entrada. Um hall muito imponente. O detalhe desse lustre com pingentes em cristais. detalhes únicos, detalhes de luxo. Para você que busca um imóvel com características únicas. Nós temos, desse lado direito, o acesso ao living da casa. Um living que você consegue receber todos os seus convidados, amigos. Você consegue também descansar ao vir nessa cascata ao fundo. O imóvel possui ar-condicionado central. Então, ele é todo climatizado. Ambientes muito frescos, com muita luminosidade. Você tem um living totalmente preparado para receber os seus convidados. Esse living, ele tem um acesso da escada que a gente viu na entrada. Então, você chegou. Aqui você tem esse acesso direto ao living. Sem passar pelo hall principal do imóvel. Então, você quer receber alguém sem adentrar totalmente ao imóvel. Você tem esse acesso direto a esse living. Os detalhes de iluminação. Pessoal, uma casa com ambientes muito sofisticados. Ainda nesse pavimento, nós temos um ambiente também muito agradável, muito gostoso. Que é uma sala de cinema. Uma sala de cinema que pode se transformar também em uma sala de jogos. Um ambiente muito aconchegante. Climatizado. Com sonorização automatizada. Você tem um conforto de poder descansar com sua família. Nesse ambiente muito agradável. Curtido um cinema com som ambiente. Podendo jogar os seus jogos também nesse espaço. Uma casa... Um espaço para descontração mesmo. Um espaço em que você pode descansar no final de semana com seus filhos, com sua família. De uma forma muito agradável. Pessoal, vocês vão perceber em toda casa características de sofisticação que se fazem presente em todo imóvel. Inclusive nesse escritório. Então, você que precisa de um escritório em casa para trabalhar em home office. A gente sabe que o pós-pandemia trouxe o home office. Os clientes, vocês proprietários têm buscado muito um imóvel que já tem um escritório pronto. Você tem um escritório totalmente montado. Armários todos novos. Ambiente climatizado para você trabalhar dentro da sua própria casa. Um ambiente que pode ser utilizado também para estudos de uma forma muito tranquila. Nós temos, na sequência, o acesso aos quartos. Eu vou deixar, como sempre, o lazer desse imóvel por último. Porque vocês vão ficar ainda mais encantados com toda a casa. Essa casa muito bem localizada. Um imóvel incrível aqui no Bandeirantes. Lembrando que ele está disponível no modelo de porteira fechada. Então, todos os móveis que vocês estão vendo nessa apresentação já estarão incluídos ao imóvel. Você não vai ter dificuldade nenhuma para se mudar. A casa já vai estar pronta para receber você. Vamos ao acesso aos quartos. Mas antes, nós temos um lavabo nesse ponto para atender o ambiente. E como eu disse para vocês, vocês têm essa característica de acabamento de luxo presente em todo imóvel. Além dos detalhes dessa escada, você tem uma escada toda em mármore. Com esses detalhes em vidro. Que trazem também uma luminosidade para todo o imóvel. O imóvel totalmente preparado para você que busca uma casa 100% pronta. Olha que linda essa vista aqui de cima. Desse pé direito duplo. O espaço de hall de entrada dessa casa. Uma casa muito sofisticada, pessoal. Acompanhe essa apresentação até o final. Vocês vão ficar encantados com esse imóvel lindo aqui no Bandeirantes. Também nesse corredor, os detalhes dessa iluminação em LED. Imóvel totalmente preparado para você que busca uma casa pronta aqui no Bandeirantes. A casa conta com quatro suítes. Suítes 100% novas. Ambientes muito gostosos. Você tem em todas as suítes do imóvel, você tem esses armários com vidro reflecta. Esse vidro reflecta, ele traz uma amplitude maior para o ambiente, né? E além de trazer uma amplitude maior, traz mais sofisticação ainda para o ambiente. Você tem essa suíte com vista para o lazer. Suíte climatizada. Os detalhes desse banheiro. Chega aqui, Vinicão. Vamos mostrar para eles um pouquinho desse banheiro. Casa muito nova. 100% pronta no modelo de porteira fechada. Aqui no Bandeirantes. Ambientes muito sofisticados. Você tem um armário também para você guardar aí suas bolsas, seus tênis. Também presente na suíte principal. A gente tem características muito parecidas. Nós temos uma suíte, na sequência, também muito preparada. É quase que um espelho dessa suíte. E essas duas suítes trazem vista para o lazer da casa, tá, pessoal? Vocês vão perceber em todo imóvel que você tem uma entrada de luz solar muito boa. Além da climatização em todos os ambientes, além de todos os detalhes de iluminação, é tudo muito bem distribuído em toda casa. Então você tem armários totalmente montados. O mesmo padrão de acabamento em todo o imóvel. E as duas últimas suítes lindas, com características incríveis. Essa suíte... Vou começar... Vou deixar a Master por último. Vou começar por essa suíte aqui. Olha que espetáculo de suíte. Também com esse armário lindo, com detalhes em vidro, reflecta. Esse vidro reflecta que deixa ver um pouquinho, né, do que tem dentro do armário. Traz uma sofisticação, uma amplitude maior para esse ambiente. Vem cá, Vinícius. Deixa eu mostrar um pouquinho dessa bancada. Olha que linda essa bancada que pode ser utilizada para estudos. E além de ser utilizada para estudos, para você mulher que precisa se maquiar todos os dias, Olha que lindo esse espelho, que você tem esse detalhe de automatização, ó, dessa iluminação. Então fica excelente para a mulher se maquiar, né, todos os dias, se arrumar de uma forma muito gostosa, muito tranquila. Além de poder ser utilizada também, né, para estudos. E você tem o banheiro dessa suíte, o banho dessa suíte acompanhando toda a tonalidade. Mostra um pouquinho para eles, Vinícius. Toda a tonalidade dessa suíte, desse móvel, tá? Um banheiro com características muito sofisticadas. Detalhes, pessoal, de sofisticação em toda a casa. Também climatizada. E nós vamos à suíte master, a suíte principal da casa. Suíte muito ampla. Também climatizada. Ela aqui, agora a janela, a gente optou por deixar fechado. Porque o sol tá entrando bem aqui agora, mas nós temos uma vista também para o lazer da casa. Então você tem, em todo o imóvel, vocês vão perceber uma integração de ambientes. Essa suíte conta com um armário para você guardar suas bolsas. Aqui também, detalhe de sofisticação desse armário. Também vidro reflecta. Ela que também possui a penteadeira com os detalhes de iluminação desse espelho. A casa conta com automatização em todo o imóvel. Uma casa linda, sem dúvida. Um dos principais imóveis disponíveis hoje aqui na Pampulha. E aí nós temos o closet. O closet possui duas partes, dois ambientes, né? Você tem um espaço aqui para sapatos. E o espaço de closet, ele se integra, na verdade ele se disfarça, né? Com essa porta, também com o detalhe enlaqueado. Olha que excelente o espaço de closet. Um tamanho muito bom de closet. Você consegue distribuir aqui muito bem dentro desse ambiente. E o banho da suíte. Você tem o banho dessa suíte com armários todos novos. Um detalhe muito interessante. Você tem esse espelho, que também é um armário. Então você consegue guardar aqui seus objetos dentro desse armário. Cubas duplas para você e para sua esposa. Muito amplo esse banho. Banheira de hidromassagem. Duchas duplas. Pessoal, uma casa incrível. Muito nova para você que busca um imóvel 100% novo aqui no Bandeirantes. E nós vamos à parte principal da casa. Eu vou seguir me deslocando aqui para vocês conseguirem entender toda a disposição desse imóvel. Também muito agradável. Nós estamos hoje num dia bem quente aqui em Belo Horizonte. Alto verão, né? E pelo fato do imóvel possuir ar-condicionado central, nós temos um ambiente muito fresco, muito gostoso em toda a casa. Os detalhes, mais uma vez, dessa escada em mármore. Um padrão de acabamento de muito luxo em todo o imóvel. Dando acesso também ao espaço de jantar. Olha que delícia essa visibilidade, né? De todos os ambientes. Os ambientes completamente integrados. Aqui nós temos dois acessos. O acesso desse lado direito, eu vou dar a volta para que vocês conheçam. Você tem um acesso à garagem e à cozinha, tá? E aqui nós vamos sair na sala de jantar. Uma sala de jantar muito luxuosa, para 10 pessoas. Você consegue perceber já toda a integração dessa sala de jantar com o ambiente de lazer. Sala de jantar aclimatizada. Você consegue receber aqui os seus convidados, seus amigos, de uma forma muito gostosa. Ela que já conta com uma TV. Detalhe dessa mesa também laqueada. Um espetáculo de ambiente. Nesse imóvel aqui no Bandeirantes. Dando acesso à cozinha. Pessoal, uma cozinha muito ampla. E eu queria destacar já nessa entrada da cozinha. Os armários. São todos os armários da Kitchens. Um alto padrão de acabamento também na cozinha. Como vocês conseguem perceber. Com essa bancada em ilha. Já com cooktop, coifa, torre quente, geladeira side by side. Você tem uma altura excelente aqui da torre quente. Você consegue mexer no forno. Micro-ondas sem dificuldade. E uma cozinha que traz essa amplitude presente em todo imóvel. Você consegue integrar sua família, seus amigos. Consegue cozinhar em um domingo. De uma forma muito tranquila. Podendo contemplar a vista para o lazer do imóvel. Nós vamos conhecer daqui a pouco. Os detalhes de iluminação também. Muito bonitos. Feitos em toda a casa. E o acesso que também é feito pelo espaço de garagem. Que vocês vão conhecer no decorrer desse vídeo. E o espaço de lazer da casa. Pessoal, olha. Se preparem. Sem dúvidas. Um dos espaços de lazer mais bonitos. Aqui da Pampulha. Nós temos um imóvel que é quase um resort. Uma casa linda. Vem cá, Vinícius. Mostra para eles primeiro. Queria destacar essa piscina incrível. Piscina aquecida. Tá, pessoal? Essa piscina, ela possui pedra e jal. Para quem não conhece. A pedra e jal. Ela tem origens vulcânicas. E funções terapêuticas. E além de ter essas funções terapêuticas. Ela traz essa tonalidade para a água. Que torna o ambiente ainda mais bonito. Olha que delícia de espaço. Que também conta com o spa. Ele está fechado agora. Mas você tem um spa. Que dá acesso também a esse ambiente. Então, quando você não quiser ficar na piscina. Você pode descansar aqui no spa. Depois de um dia cheio. Uma casa que propicia para que você não precise sequer sair de casa. Você consegue curtir um ambiente muito agradável. A piscina com cascata. E ela possui essa sauna. Vou mostrar pelo outro lado também. Uma sauna que é uma sauna molhada. Que dá acesso à piscina. Então, você tem os ambientes do imóvel completamente integrados. Tá, pessoal? Aqui um espaço de descanso. Que liga também. Que dá o acesso até a parte. Até o hall de entrada da casa. Então, você consegue ter o acesso. Uma acessibilidade direta. Da fachada do imóvel. Até o espaço de lazer. Esse lazer incrível. Uma coisa que vale destacar também nessa piscina. Ela tem essa borda praia. E essa borda praia tem alguns sucos. Que fazem com que a água não transborde. Para esse ambiente. Então, a piscina encher um pouco mais. Com a movimentação na água. Você tem esses sucos. Que vão sugando toda a água. Piscina com prainha. Um ambiente muito gostoso. Uma casa incrível. Um verdadeiro resort. Aqui no coração da Pampulha. No coração de um dos pontos mais tradicionais de Belo Horizonte. E eu vou destacar também. Esse espaço gourmet, pessoal. Olha que incrível. Esse espaço gourmet. A casa tá muito pronta. Ela tá 100% montada. Pra que você não precise. Sabe aquele imóvel que você não precisa mexer em absolutamente nada? É esse imóvel aqui. Você tem um espaço gourmet. Muito bem dividido. Com detalhes muito interessantes em madeira. Que trazem uma sofisticação. Pra esse ambiente da casa. Então você tem churrasqueira. Torre quente. Geladeira side by side. Armários todos muito novos. Olha que delícia de ambiente. Dessa casa aqui na Pampulha. Quero que você se imagine. Utilizando esse espaço aqui com sua família. Fazendo seu churrasco no final de semana. Enquanto sua esposa, seus amigos conversam. Você tem toda essa integração. Que torna muito interessante, né? A visibilidade de todo imóvel. Aqui o acesso à sauna. Como eu disse pra vocês. Uma sauna molhada. Que dá acesso à piscina. Uma casa linda. Muito nova. Aqui no Bandeirantes. E você tem a automatização, pessoal. De todos esses ambientes, tá? Você tem sonorização automatizada. O ambiente que conta com essa integração. E faz com que você consiga, quando receber seus amigos. Sua família. Seus familiares no imóvel. Você consiga manter tudo muito bem integrado. E consegue utilizar num dia como o de hoje. Um sol lindo. Um dia lindo como o de hoje. De uma forma muito gostosa. Esse espaço. Você tem toda essa integração dos ambientes. Eu vou até antes de mostrar a quadra de futebol e de vôlei. Olha só. Você tem aqui o seu espaço de churrasco. Você vai estar aqui com sua família. Com seus amigos no final de semana. Fazendo seu churrasco. Aqui, a peceana tá fechada. Mas você consegue visualizar a quadra de futebol. Então você tem em toda casa esse sistema de integração. Você tá aqui com seus amigos. Tá vendo o pessoal jogar um futebol. Um vôlei de praia. Você pode praticar exercícios dentro da sua própria casa. Não precisa se deslocar, né? Pra fazer isso. E tem toda essa integração nesse ambiente pessoal. Luxuoso e muito sofisticado. E além do ambiente de gourmet. Que conta também com essa mesa linda. Preparada pra você fazer essas refeições externas. Enquanto curte esse ambiente de piscina. Você tem também um espaço pra uma confraternização mais intimista. Um espaço completamente preparado pra você fazer o seu jantar. Um evento dentro da sua própria casa. Esse espaço que conta com a climatização. Toda a sonorização automatizada. A casa com todos os detalhes de automatização. E o espaço preparado pra você fazer esse evento de uma forma mais privada. Mais sofisticada. Olha que lindo esse espaço dessa casa aqui na Pampulha. Todos os detalhes de acabamento de luxo. Uma casa pronta, pessoal. Uma casa incrível. Sem dúvida um dos principais imóveis. Se não o principal imóvel disponível pra venda aqui no Bandeirantes. Não deixe de comentar o que vocês estão achando dessa apresentação. O seu comentário é muito importante. Leu todos eles. E a gente vai seguindo. Conhecendo mais um pouco dessa casa linda. Um espaço muito intimista, como eu disse. E pra você que gosta de treinar. Você pode treinar sem precisar sair de casa. Você pode se exercitar sem precisar sair de casa. Você tem uma academia totalmente montada. Pronta. Pra que você possa chamar o seu personal. E treinar dentro da sua casa. Academia climatizada. Já com a TV. E o detalhe dessa academia que é muito interessante. Ela tem essa integração com mini salão de jogos. Sinuca, ping-pong. E ela é toda em vidro. Então você tem uma vista muito bonita. Da quadra de tênis. A quadra de esportes. Mostrando que na planta desse imóvel. Você tem como característica. A integração de todos esses ambientes da casa. Olha, eu gosto muito de treinar. E essa casa aqui me atenderia muito bem. Porque é uma academia, pessoal. Totalmente pronta. Uma academia montada. Completa pra você se exercitar todos os dias. Então você tem os detalhes de iluminação. Essa casa no período noturno. Ela fica ainda mais bonita. Um imóvel lindo aqui na Pampulha. Disponível no modelo de porteira fechada. Já com todos os móveis. E nós temos o acesso desse ambiente. Também todo em vidro. A quadra de esportes. Tá, pessoal? Casa muito ampla. Um terreno que, apesar de ser tão amplo, né? Nós temos o imóvel em dois pavimentos. Mas um terreno basicamente linear, tá? Você não tem muitos lances de escada. E aqui o acesso à quadra de esportes do imóvel. Uma quadra pra você que gosta de jogar tênis, mas também é possível retirar essas redes e praticar outros esportes. Então você consegue se exercitar, como eu disse, dentro da sua própria casa. Um detalhe, além de você poder se exercitar, pessoal, um imóvel muito privado, tá? Você tem muros altos, um imóvel muito discreto. Você não vai ter problema com vizinhos visualizando aqui o lazer da sua casa. Uma casa numa localização excelente. Um dos principais pontos do bairro Bandeirantes. Nós estamos próximos à Orla da Lagoa. Então, se você quiser se exercitar na Orla, você está perto. Se não, você tem uma casa completa que te atende em todos os quesitos. Uma quadra de tênis incrível. Ambientes também integrados, porque essa quadra você tem vista pro lazer. E do lazer pra cá também. Você tem essa integração completa. Como eu disse pra vocês, essa casa conta com quatro vagas de garagem. Tá, pessoal? E no caso dessas vagas de garagem, você tem já o acesso direto à parte interna do imóvel. Então, eu optei por trazer vocês aqui pro lazer primeiro, pra gente continuar mostrando dentro dessa parte. São quase 2 mil metros de terreno, como eu disse no início da apresentação. Então, você tem um terreno bem amplo. Se você não quiser utilizar esse espaço de quadra, é possível fazer algo dentro desse espaço? De repente, diminuir um pouco essa quadra. Então, você tem possibilidades ainda também nessa casa. Uma casa linda, com uma acessibilidade também muito boa. Você tem um acesso aqui ao espaço de garagem. Garagem pra cerca de quatro carros. E a lavanderia. Esse tipo de planta, eu gosto muito também, porque você tem uma lavanderia que não chega a ser escondida, mas ela é mais privada. Então, você tem isso em separado da casa. Tá uma lavanderia também com acesso único. Um tamanho também excelente. E desse espaço, você chegou com o seu carro na garagem. Você tem esse acesso, que já te leva diretamente à parte interna do imóvel. Aqui, armários pra você guardar seus objetos. Um espaço de banheiro também pra funcionários. E você tem esse acesso aqui. Vem cá, Vinícius, vamos mostrar pro pessoal onde que a gente vai sair. Aí, você já tem a presença do mármore já nessa escada. Você tem esse acesso à parte interna da casa, direto da garagem. E aí, você vai pro hall principal. Ou já vem direto aqui para o espaço de cozinha. Pra essa cozinha linda, desse imóvel incrível. Uma casa única, pronta pra você que busca um imóvel 100% novo aqui no Bandeirates. Eu vou terminar o vídeo, Vinícius, em um dos principais pontos da casa. Eu tô encantado com esse lazer. E eu quero que você se imagine utilizando esse lazer em uma tarde como a de hoje. Nessa casa linda aqui no Bandeirantes. Um imóvel que vai, que irá te trazer experiências únicas. Imóvel 100% novo. Um verdadeiro resort no coração da Pampulha. E um dos pontos e um dos bairros mais tradicionais da cidade. Chegamos ao fim de mais uma apresentação. Se inscreva no nosso canal. Curta esse vídeo. E ative o sininho para receber todas as notificações das próximas apresentações que ainda estão por vir. Tem muita coisa boa para o decorrer desse ano que está só se iniciando. para que você acompanhe outras apresentações incríveis como essa. E aguardo você. Até a próxima. Música Música